Esperamos que esses dois anos de novo, 19 e 20, na gestão do Baltinho, nós possamos, com grandes projetos, ser desenvolvidos e o processo de patrocínio possa realmente ganhar um dinamismo, possa realmente crescer muito. Começando esse 2019, tenho certeza de que todos os nossos vereadores presentes vão trabalhar e muito para que o patrocínio possa ter. O Baltinho não precisa nem falar da simplicidade, da lisura dele, ele é uma pessoa que vem realmente somar e muito nesse processo. Parabéns aí ao presidente Baltinho e a todos que vão compor com ele.